A manutenção do gramado da Arena da Amazônia será retomada ainda esta semana. O trabalho estava parado há quase um mês devido a falta de pagamento. Essa foto mostra as condições do gramado hoje. Boa parte da grama foi atacada por uma praga. Sem manutenção o problema se agravou. A empresa responsável pela grama estava sem receber havia seis meses. Uma dívida de 400 mil reais que o governo acumulou e só pagou hoje. A prioridade do governo, número um, você tem que ver que tem que ser a educação, a saúde e a segurança. O esporte, as outras coisas, pode esperar um pouco mais. A empresa deve começar a recuperar o gramado ainda esta semana. O gramado ele continua vivo. O que se perdeu foi parte da área foliar. Mas isso a gente consegue recuperar com facilidade. A gente tem maquinário, produtos e conhecimento suficiente para a gente fazer a revitalização desse gramado. E com 60 dias a gente já tem um gramado exatamente como estava antes. O gramado tem que estar pronto até agosto do ano que vem para os Jogos Olímpicos. Os campos dos centros de treinamento também vão passar por melhorias. Todos os meses, 730 toneladas de lixo são jogadas no rio. E na vazante esse problema se agrava. Um prejuízo para o meio ambiente e para os cofres públicos. Quando as águas se escondem, o rio se transforma em aterro. Quem passa por essas áreas reclama. A gente sente mau cheiro direto aqui nessa área aqui. Porque além do garapé, tem muito dejeto e lixo, né? Tem lixeira, mas não usa a lixeira. Aí quando chove, aí vacua, né? Cai tudo aqui. Uma imensidão de lixo cerca as margens da cidade. Por mês são retiradas 730 toneladas. Uma média de 24 toneladas por dia. Isso só do Rio Negro e seus afluentes. O lixo aqui do 40, um dos maiores garapés da cidade, se destaca. São tantos resíduos que dá até para contar uma história. E quando as águas baixam, o cenário é este. Além da preocupação com a saúde, é claro, há também a questão econômica. Isso porque de janeiro a outubro deste ano, segundo a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, foram gastos mais de um milhão de reais só na retirada de resíduos dos garapés da cidade. Há três dias o Rio Negro nem sobe e nem desce. A marca continua em 16 metros e 62 centímetros. O Rio está mantendo um comportamento instável. Mas essa instabilidade é de pequenas variações que normalmente ocorrem nesse período. Mas no mesmo período do ano passado, a cota marcava 4 centímetros a mais. Por enquanto, com o número reduzido de chuvas, não há previsão para começar a encher. É o auge da vazante. O Rio Negro tem um volume muito baixo e uma cota também muito baixa. Isso faz com que todos os garapés de Manaus fluam em direção ao Rio Negro e, portanto, também num nível bastante baixo, fazendo com que aflore aqueles sedimentos e material acumulado ao longo de toda a história de Manaus. Mas apesar de tanto lixo, tem gente que aproveitou a vazante para construir uma moradia. O Denilson fez uma casa flutuante com restos de madeira, plástico e geladeiras que foram desprezadas no rio. O flutuante demorou cerca de 20 dias para ficar pronto. Ele mora há três meses por aqui e está apreensivo com a primeira cheia. E vai ser minha primeira enchente. Isso aqui foi um mês de eu sair do aluguel. A falta de consciência dos vizinhos com o rio é outra preocupação. Mas, segundo ele, alguns fazem a diferença. Tenta manter limpo. Eu sempre dou uma arrumada, não deixo o pessoal jogar lixo aqui. Sempre eu peço para ele levar ele lá para cima, para não levar mais um pouco mais para longe. Mas, independente da cheia ou vazante, cuidar das águas do rio é o melhor caminho para evitar a revolta da natureza. Um homem conhecido como galã do tráfico foi preso hoje com quase 30 mil reais. O dinheiro é fruto do tráfico de drogas. Ele era um dos principais fornecedores da Zona Leste da capital. O técnico de informática Mauro Pérez, de 33 anos, foi preso depois de seis meses de investigação. Além de trabalhar como técnico de informática, Mauro era um dos fornecedores de drogas na Zona Leste. O faturamento de toda essa mercadoria era deixado na casa da ex-companheira dele, no Parque 10. Além dos 29.190 reais, uma arma de uso restrito da Polícia Federal foi apreendida. A ex-companheira Raquel Viana, de 25 anos, tinha sido presa no último dia 7 de outubro e responde o crime em liberdade. Eles fazem parte de uma rede de distribuição. Agora, eles são independentes. Cada um tem a sua distribuição. Tarso, Tiago, Luiz Carvalho, que são da família Cássio, eles têm uma rede de distribuição separada da rede de distribuição do Mauro e da Raquel Paiva Viana. O galã do tráfico fazia parte do esquema de dois irmãos, donos de uma distribuidora no Alvorada, desarticulado no mês passado. No local, mais de 110 quilos de drogas foram apreendidos. O material foi avaliado em um milhão de reais. Um assessor de um vereador aqui da capital está desaparecido há quase um mês. A polícia investiga o caso, mas para a família ele pode estar morto. Itamar Marinho Nunes, de 44 anos, trabalhava na assessoria do vereador Valfran Torres na Câmara Municipal de Manaus. Conhecido pela intensa ligação comunitária na zona oeste da capital, ele também participava da produção do Festival de Cirandas de Manacapuru. O assessor foi visto pela última vez nesta agência bancária na zona centro-sul da capital. Ele esteve aqui para fazer um saque no valor de seis mil reais e ajudar em uma ação social na compensa zona oeste. De lá para cá, já são 25 dias. Eu liguei reiteradas vezes, algumas vezes chamou, chamou, ele não atendeu. Eu até imaginei que ele estivesse dentro do banco e não pudesse atender realmente ao telefone. E depois, mais tarde, eu liguei de novo e aí o telefone já estava fora de área. Dali para frente, no sábado, quando a família realmente me relatou que ele não tinha o hábito de passar uma noite fora de casa, e sempre quando ele saía, viajava, ia fazer os eventos, as ações, ele sempre avisava todo mundo. Então isso que causou uma grande estranheza e perplexidade à família. A mãe de Itamar conversou com nossa equipe. Emocionada, ela disse que já perdeu a esperança de encontrar o filho com vida. Isso porque recebeu uma foto no celular que mostra um homem amarrado, jogado em uma área de floresta e que ela acredita ser o filho. Ele não está vivo não. Até agora, às seis horas da manhã, eu chorei muito e ele não está vivo não. Eu não sinto que meu filho não está vivo. Mas para a polícia ainda é cedo para concluir que o assessor tenha sido assassinado. O caso segue sob sigilo, investigado pela delegacia especializada em ordem política e social, e é tratado como desaparecimento. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A gente se vê na próxima edição.